Fala galera do canal Paixão por Corrida, depois da vinheta, comparativa entre o Filho Atmosfere e Coesion 13 da Salcone. Depois da vinheta você vai descobrir tudinho sobre esses dois tênis fantástico. Solta a vinheta! Fala galera do canal Paixão por Corrida, aqui é Val Santana, seu amigo de todos os dias. E hoje nós vamos falar agora aqui sobre dois tênis fantástico que é o Filho Atmosfere e o Coesion 13 da Salcone. Dois tênis abaixo das 300 gramas, tênis super top, tênis que não pode faltar aí na sua galeria de tênis de corrida, que além de ser top, eles estão em promoção. Eu dou um conselho para vocês, se vocês quiserem comprar agora vocês vão comprar, vou deixar aí embaixo os links para vocês comprarem. Mas eu dou a dica, espera Black Friday, nós já estamos chegando em outubro, em novembro esses tênis vai estar abaixo dos 150 reais, tenho certeza. Mas sem sombra de dúvida, vê aí um pouquinho do peso dos dois, a galeria dos dois, de foto, de vídeo aí, para você ver como esses dois tênis são fantásticos. Tênis fantásticos. Vocês viram aí? Dois tênis parecidíssimo no peso, dois tênis, mas não se engane, o peso pode ser até igual, Mas na estrutura dos dois tênis é bem diferente. Vamos começar com o Coezinho 3 da Salcone. Um tênis muito top, com um drop de 12 milímetros, com um cabedal super respirável, com reforço, Esse nalho aqui, essa parte aqui parece cor, mas é um nalho, super reforçado, que dá também estabilidade ao tênis na hora da amarração. Você vê que aqui tem aqui, tem aqui, por aqui, quase todo do tênis tem aqui atrás, aqui, por aqui, ó. Quando você amarra o tênis, essa marca aqui mesmo da Salcone, ela ajuda na amarração do tênis, para o tênis ficar muito estabilizado no pé. Aqui atrás também tem um pouquinho de acostimento de espuma, mas o cabedal é super respirável, mas mais respirável mesmo. Esse tênis aqui, ele tem um amortecimento na medida certa para aquele corredor que quer um tênis para rodagem, Que quer um tênis para estabilidade, que quer um tênis para tiro, que quer um tênis para rampa, Que quer um tênis para correr na grama, que quer um tênis para correr em linha asfalto, Que quer um tênis para correr na estrada de terra, que quer um tênis para ir para a academia para fazer o seu fortalecimento. O tênis tem uma flexibilidade aqui na frente muito pouca. E aqui atrás também é um tênis que você sente a estabilidade no pé quando você começa a correr. Você faz a amarração certinha. Ele é muito respirável. E também é muito estável no pé. Eu gosto de tênis assim. E o interessante, eu tenho para mim que esse tênis que a Salcone fez é para que tenha a pisada ou é supinada ou pronada. Depois vocês me corrijam aí. A pisada ou supinada é para fora ou a pisada é para dentro? A pronada é para fora ou para dentro? Supinada é para fora ou para dentro? Vou dar uma pesquisada e depois vou dizer aqui. Esse tênis aqui, todos os tênis da Salcone, ela sempre coloca uma parte do tênis no fundo para quem tem uma pisada pronada ou supinada bem reforçada. Eu tenho isso no Iso Guido 11. Esse tênis aqui, meu amigo, está super barato. Tanto para homem quanto para mulher. Esse tênis aqui é um tênis da Salcone que, além do cabedal, ele tem essa borracha aqui embaixo que protege o tênis. Ele tem uma... Aqui tem o Eversafron, que é essa tecnologia aqui que a Salcone usa do EVA. Mas é muito macio, é muito confortável, é muito respirável. Você não vai perder em nada em ter esse tênis. Você vai ganhar. Por quê? É um tênis que tem respirabilidade, tem amortecimento, tem durabilidade e ainda é um tênis para você fazer aquele treino de rodagem de 32 km tranquilo. Porque ele vai te dar toda essa estrutura que esse tênis tem para você corredor. Agora vamos falar sobre o tênis fila atmosférico. Tênis fila atmosférico. Olha, é um tênis, acho que foi uma pessoa que me corrigiu, aqueles que tem 10 milímetros de drop. Cara, é um tênis super confortável. É um tênis para aquele dia que você quer fazer um treino leve, mas você quer um tênis com amortecimento, você quer um tênis com conforto, você quer um tênis com um cabedal respirável, você quer um tênis que te dê, que te faça flutuar. Cachorro está latindo, mas não se preocupe não. É um tênis da filha que ele parece o KR5, mas não se engane. O KR5 é bem mais leve do que ele e também o cabedal do KR5 é bem mais fino, nossa, muito mais fino. Só que esse tênis aqui, ele é muito flexível. Para quem gosta de tênis flexível, vai amar. Ele é tão flexível aqui na frente como aqui atrás no calcanhar, coisa que eu não gosto. Eu gosto do calcanhar que segure, para que o meu pé esteja em estabilidade. A diferença dele e do Coezion é que, quando você está correndo com o Coezion, o tênis não fica entortando no chão. E eu observei, eu fiz a amarração bem gostosa com ele, ele é muito macio, mas quando você começa a correr, você vê que o tênis entorta um pouquinho. Ele é semelhante ao Ston, ele não tem muita estabilidade. Ele tem sim amortecimento, ele tem conforto, ele tem respirabilidade. Esse aqui é um tênis muito bom para fazer regenerativo, para quem quer ir para a academia, para quem quer fazer caminhada, para quem quer caminhar, para quem quer correr. Provas de 5 a 21 quilômetros, porque eu corro tranquilo com esse tênis aqui. Se eu corro, você também corre. É um tênis coringa para aquele dia que você quer fazer um treino, mas você quer sentir conforto. Esse tênis aqui da fila vai te ajudar nisso muito. Então, olha, esse tênis da fila está custando mais de R$200, mas eu já achei, eu já achei site, acho que R$100 e poucos reais, vou deixar aqui embaixo o link, tanto do Salco Nicoezion, como o Salco, como o Filler Atmosphere, para você escolher o seu. Mas a dica que eu dou para vocês, deixa para comprar eles em novembro, na Black Friday, porque vai estar muito tênis barato, até tênis, aí top de linha vai estar. Se os top de linha vai estar, imagine esses tênis de entrada. Então, agora eu vou dar minhas considerações finais, do qual dos dois eu recomendo e o que eu mais gostei. Então, galera, você sabe, né? Todo mundo aqui no canal sabe que eu gosto de tênis acima dos 300 gramas. Eles dois pesam iguais, quase mesmo peso, mas em termos de amortecimento e em termos de estabilidade, o Coezion 13 ganha do Filler Atmosphere. E também, em termos de cabedal, em termos de durabilidade, em termos de estrutura do tênis, o Coezion 13 da Salcone sai na frente. Mas em termos de amortecimento, em termos de leveza, em termos de conforto, o Filler está na frente. Mas entre os dois, como eu gosto de tênis mais robusto, tênis que me dê mais estabilidade, eu não gosto de correr e ver o tênis entortar para o lado que eu gasto muito. E o Salcone, eu corri com ele mais de 100 quilômetros e ele não continua intacto. Intacto, intacto. O Filler, Atmosphere, você viu que eu comecei a treinar, treinei pouco com ele. Eu ainda tenho que fazer um teste de 30 quilômetros com ele para ver, ou até 25, para ver como é que vai ser. Mas eu prefiro o Coezion 13. E vocês, qual dos dois você acha melhor? Coezion 13 da Salcone ou Filler, Atmosphere? Se você gostou de um, se você ainda não é inscrito no canal, meu amigo, você está perdendo. Se inscreve no canal, aperta o sininho de notificações, depois aperta o pretinho. Depois, deixa o seu like, o seu dislike, se você caiu aqui de paraquedas. E agora a gente não vai se separar mais nunca, porque aqui nesse canal a gente fala de tênis com tecnologia, tênis com amortecimento, com respirabilidade, com conforto absurdo. Tudo abaixo de 200 reais. Tênis que dura de 100 a 1.000 quilômetros. Comprado por 200 reais, abaixo de 200 reais. Eu tenho um tênis aqui, que já vai fazer uns 3.000 quilômetros, e eu comprei ele abaixo de 200 reais. Mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E se você já é inscrito no canal, deixa o seu like, deixa o seu dislike, e deixa o seu comentário aqui falando qual dos dois tênis você escolhe. O Coezion 13 ou Filler, Atmosphere? Ah galera, eu esqueci de falar. Esta semana a gente vamos fazer o top 10. Qual é o top 10? Nós vamos pegar todos os tênis, até agora mostrar aqui, e nós vamos falar do top 10. Qual os 10 tênis melhores aqui do canal Paixão por Corrida? Aguarde, que você verá, e você vai amar. Um abraço! Tchau! Tchau!